Música Hoje é dia de pré-carnaval aqui na Ageripe E eu estou aqui com a fisioterapeuta, uma das fisioterapeutas da casa A Vanessa Moitinho Carvalho Vanessa, um baile, uma festa também faz bem para a saúde, né? Ah, com certeza, isso não pode faltar Aqui na Ageripe a gente trabalha bastante com a integração, com a socialização Então, não só durante a semana, com as atividades físicas, a parte da saúde É muito importante também a gente ter o lazer E eles gostam bastante, e nós funcionários, com as famílias, todos participamos, é muito bacana Durante a semana, que tipo de trabalho que é desenvolvido aqui na casa? Olha, aqui nós temos o setor de fisioterapia, que trabalha na fisioterapia geral, né? Na parte de dor, na parte de alongamento, fortalecimento, a gente tem o pilates, a hidroterapia E também a gente tem a educação física Então, todos os dias, das seis e meia da manhã até as 17h30, nós temos atividade Temos aula de equilíbrio, ginástica sentada, então todos eles fazem atividade todos os dias E uma festa, então, é o congraçamento de todo mundo, como você mesmo falou Dos funcionários, das famílias, hoje aqui tem filhos, você mesmo está aqui com a sua família Ah, sim, com certeza, com os meus pais aqui, com o meu namorado Eu sempre faço questão de participar Aqui os eventos são muito bons, é tudo O pessoal que trabalha, a equipe toda Tem os funcionários, né, que eles vêm pra poder estar servindo todo mundo que está aqui no baile Então, eu acho muito gostoso essa socialização Essa... está todo mundo junto, né, muito legal E o pré-carnaval aqui, acontece sempre uma semana antes do carnaval Resgata as martinhas e eles realmente gostam, né É, eu acho isso muito bacana, porque é um esquenta pro carnaval Então, se faz assim, no meio do carnaval mesmo, na data do carnaval ou depois Parece que as pessoas já estão um pouco cansadas Então, a Geripe sempre faz antes, tem um aquecimento gostoso E aí, depois, cada um vai curtir o carnaval mesmo, o feriado, conforme quer E é legal que as famílias vêm, o pessoal que moram aqui nos flats As crianças participam bastante Com fantasia, sem fantasia, é muito legal Obrigada, Vanessa Obrigada, gente E você de casa vem pra Geripe, é bem bacana Alê, ó, 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 ó Vem, ó, 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 ó